E aí pessoal, tudo bem? Rodrigo Lima, jornalista, aqui ó, acompanhando o corpo de bombeiros aqui, apagando uma carga que parece de longe aqui, nós estamos do outro lado da rodovinha Washington Luiz, entre as avenidas Badiba City e Avenida Alberto Andaló, parece ser ou de tecido, algodão, espuma, porque eles estão fazendo, estão resfriando bastante ali a carga e a gente percebe que os bombeiros estão jogando muito, faz tempo já que eles estão jogando aí um produto para não deixar que as chamas aí propaguem novamente, a gente percebe que é um trabalho que está sendo feito de maneira cautelosa, com cuidado, para evitar o retorno das chamas. E agora, você está acompanhando aqui comigo, você já deve ter visto aí, você pode ver como é que foi a transmissão ao vivo que eu fiz aqui pelo nosso Instagram, aqui no Diário do Rodrigo Lima, corpo de bombeiros aí, uma das viaturas parou ali e o trânsito aqui no local, fica muito complicado, inclusive na transmissão ao vivo, consegui captar um acidente aqui no local. Uma moto acabou batendo atrás de um carro, porque o motorista estava vendo ali como é que foi o acidente e acabou aí colidindo, a moto acabou colidindo na parte traseira do veículo. Mas aqui a gente está acompanhando, vamos ver mais um pouquinho aqui em quanto tempo eles vão conseguir controlar as chamas. Enquanto isso aí, os veículos estão passando até pelo canteiro central aqui da rodovia, tá certo? Nós voltamos com mais informações e fiquem aí com as imagens do incêndio aí, desde quando nós chegamos e agora aqui para o final, tá certo? Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Jornalismo aqui tem lado, o seu. Um abraço e até a próxima, pessoal. E os bombeiros não param ali de estar resfriando aí essa carga, que é muito importante aqui para controlar, evitar que o fogo aí retorne. Um abraço e até a próxima, pessoal. Os bombeiros ali estão mexendo na carga, será que eles vão tirar a carga? Percebem que está saindo fumaça ainda lá do caminhão, ainda tem fogo lá. Fumaça intensa aí sendo jogada pelo Corpo de Bombeiros para tentar controlar esse incêndio aqui nessa carreira. O pessoal passando aí pela parte central aí da rodovia. Vamos ver, parece que eles vão remover aí parte da carga. O pessoal, vamos lá. Tem uma reta escavadeira agora tirando a carga. O pessoal ainda está resfriando a carga lá no seu interior. O pessoal, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau.